Mas tem cada blogueira com 20 milhão no Insta e eu nunca vi na minha vida. Exato. Aí eu olho e falo, mas que desgraça é essa, né? Bolha, né? Você acompanha mais o quê? Qual que foi o... Não, eu queria... Você tem que completar, terminar a história do RP. Porque você começou a fazer o RP e começou a zonear. Mas a galera te odiava, então? Sim. Sim, eu ainda sou odiado, sabe? Pode ser a única anti-RP que a galera gosta. É, agora que eu comecei a fazer live, eu faço um RP, entendeu? Eu faço nas lives lá. Mano, você tem noção, por exemplo, você vai falar, mas... Você tem noção, tanto de desgraçado que você tá criando, com tanto de moleque que se inspira em você e quer entrar no servidor desgraçando tudo, mano? Eu já fiquei puto com o cara assim. Te imitando. Tava lá gravando, pum, o cara acabou o freio, pum, me atropelou. Eu falei, desgraça, você tá me fudendo, meu vídeo, que você tá inspirando, você usou essa frase de mim, que essa frase é minha. Você me atropelou e me matou. No jogo, quando você morre, é 15 minutos. Pra você levantar. Nossa... Se pede a arma, pede tudo. Ah, eu já fiquei com ódio também, velho, irrita. Então irrita, mano. O RP é assim. É isso que você causa nas pessoas. É isso que eu causo nas pessoas. Acabou o freio. Mano, já teve vídeo, sei o que eu vi, eu falei, ah, mentira, mano. Zoneando... Você curtiu mais os trotes, né? Você teve os trotes, mas o RP também tá muito bom. Tipo, tem uns que você simplesmente chega na pessoa e dá um tiro na cabeça. Foda-se. E não fala nada? Eu geralmente eu monto história, mano. Mas tem uns caras que começam a encher muita conversa, eu já dou uma chumbada nele ali e já cai. Já dá coisa. O trote, você gostava mais dos trotes? Dos trotes, era foda. Eu amo trote. Trote é muito bom, mano. Você sabe o que eu fazia pra gravar os trotes? Até os meus 500 mil inscritos, ninguém sabia de canal meu. Só lá na tocainha, ali no meu quarto, ali no meu moquivo. Gravava escondido e postava os vídeos. E aí começou a bombar. Aí chegou até uns meio milhão de inscritos. Você não se mostrava? Não, era a voz do personagem. Que é a do Paulinho? É, o Paulinho. E não mostrava o rosto. Nem o pessoal da sua cidade sabia? Uns três amigos só. Caralho. Entendeu? Mano, 500 mil gerou a galera. Nossa, 500 mil em 2016, 17. Isso aí, já fazia um barulho, mano. Como que você fazia pra você fazer o trote? É porque a minha mãe subia pra praça, pra ir pra banca. E meu pai ia pra roça. Sua mãe e eu? Tem banca de jornal? Tem. Tinha, né? Tinha, né? Agora mandei eles embora. E como que era pra você fazer os trotes? Aí, viado, eu estudava numa escola que era integral. Nossa. Então, tipo assim, era cedo e de tarde. Acordava às 5h30 da manhã e chegava às 6h da noite em casa. Beleza. Nossa. Só que você acha, meu, com o canal começando a bombar. Eu ia perder vídeo, velho. Chegava umas 2h da tarde e eu ia embora. Todo dia. Quase todo dia. E pode ir embora nessa escola? Pode, porque lá é liberal. Lá você que se lasque. Lá, pelo menos, você aprende a ser gente, sabe? E eu falei, não vou ser gente aqui, mas eu vou ser gente lá em casa. No RP. É. É. Aí eu matava a aula, saia, pegava o ônibus, chegava em casa, gravava um monte de vídeo. Até saia um trote. Saia, eu postava. Tudo escondido, né? Porque eu tinha um pouco de medo, sabe? Do meu pai que a minha mãe vê e tal. Porque assim, às vezes tem gente que fala, mas chama teu pai, tua mãe vê o teu canal. É normal. Mas acho que é um negócio de intimidade, né? Cada família tem um tipo de intimidade. Sim, sim.